Três carros lá na região do Parque Amazônia, estavam num lote, olha só carros queimados, tem imagem? Meu pai amado, três veículos, olha a situação que ficou. Deixa eu ir pra lá ao vivo agora no local onde tudo aconteceu com a Revana Oliveira, você daí Revana. A gente vai conversar agora com os donos desses veículos, são três carros, como vocês viram aí nas imagens, ficaram bastante destruídos. Esse aqui, por exemplo, foi um dos primeiros a pegar fogo, ele é da dona Tânia Amara, foi a primeira vez que ela deixou o carro aqui nesse lote, que inclusive tem moradores, provavelmente a suspeita é de que alguém tenha pulado o muro ou entrado de alguma forma pra poder incendiar esses carros. Como é que a senhora foi avisada, o prejuízo da senhora total, como a gente pode observar aqui, pelo que sobrou do carro? É, o meu compadre que mora aqui, né, me ligou às cinco horas da manhã, falando que tinha acontecido uma desgraça, que era pra mim vir pra cá correndo. Aí quando eu cheguei aqui, os carros já estavam todos pegando fogo. E era a primeira vez, a senhora ia viajar no dia seguinte, por isso que a senhora deixou o carro aqui? É, nós iríamos viajar e por isso que nós deixamos o carro aqui, foi a primeira vez que eu deixei o carro aqui. A senhora não tem seguro? Não tem seguro. Prejuízo e claro, a senhora cobra da polícia uma investigação pra saber quem fez? Com certeza, a gente quer saber quem foi, porque o criminalista que teve aqui ontem e falou que foi criminoso. Então o responsável tem que pagar por isso. Obrigada, dona Tânia Amara. Tem outro veículo aqui, que é do Carlos. É uma picape que ele usa pra trabalhar, como a gente pode observar ali, queimou tudo. Só sobrou mesmo essa ferragem, né, Carlos? Obviamente você tá bastante sentido com tudo isso, porque agora você está impossibilitado de trabalhar. Verdade. Eu não tenho nem como trabalhar, porque eu dependo desse carro pra trabalhar. Como se diz, é meu ganha-pão. Só sobrou até a plaquinha lá, escrito frete. E quais são as informações que vocês têm? Provavelmente alguém entrou aqui, pulou, motivo de ter feito isso? Eu não tenho, que eu não tenho confusão com ninguém. Eu deixo o carro aqui mais de cinco anos, nesse mesmo local. Eu não tenho problema com ninguém, o rapaz ali também não tem problema com ninguém. Nós não temos motivo pra isso. Nós quer que o delegado investigue e ache o culpado, porque uma pessoa que tem coragem de fazer isso aqui pode fazer coisa pior. E aí, como a gente observa, né, parece que colocou fogo em cada veículo separado, né? Que a gente vê que o primeiro foi ali e o outro já estava mais distante. Foi a perícia. A perícia que esteve aqui falou que botou fogo nele, abriu o carro dele por dentro e o meu foi por dentro também. E do rapaz, do Pedro, colocaram na roda dianteira do carro. Quando chegou, estava pegando fogo só na roda dianteira. Tentaram apagar, mas não conseguiram. E quase teve uma tragédia aqui. Quase que o fogo passa por equilíbrio aqui, que é um casal de idosos. Saiu daqui passando mal, teve que tirar carro de garagem. Pegaram uma mangueira, tentando apagar o fogo pra não passar pra casa do lado aqui. Quase que tem uma tragédia mesmo. Por isso que precisa de investigação. Isaíldo até mostrou ali, ó, o muro. A gente pode observar as chamas. A pouquinha diferença de onde o carro estava pegando fogo pra o telhado ali da casa do vizinho. A gente vai conversar agora com mais uma vítima, que é o Pedrito. Pedrito, venha pra cá, por favor, pra gente poder conversar com você. Então, o seu carro foi o último a ser incendiado. Tentaram apagar, mas não sobrou nada também. Olha, eu cheguei no sábado, era em andar três horas, de sábado pra domingo. Eu tava no aniversário. Aí eu cheguei, entrei, estacionei o carro, e aquele primeiro carro lá, ele não tava encostado ali não. Ele tava lá atrás, quase quatro metros. Entendeu? Então, quebrou o vidro do carro ali, ó, desengatou, chegou pra frente e meteu fogo. Então, o fogo saiu se alastrando. Aí a gente, eu quero muito agradecer a polícia, já vieram aqui, fizeram o trabalho deles. E nós vamos muito precisar da polícia, pra realmente saber quem fez isso aqui. Foi intencional, não resta dúvida. Ah, mas com certeza, sem soma de dúvida, foi intencional. Entendeu? Aí nós estamos esperando o delegado ligar pra nós, pra nós ir lá, pra nós dar mais informações pra ele. Porque aí, isso aqui não pode ficar impune. Isso aqui é um crime. Sim, Branquinho. Evana, que hora que foi que desconfia-se que colocaram fogo aí? E como é que é esse lote? Ele fica num local aberto, de fácil acesso por qualquer pessoa ali? Como é que é? Não, Branquinho, não é de fácil acesso. Vou ver se o Isaiuto consegue mostrar, porque já tá bem escuro. Mas tá vendo ali, no local onde as pessoas estão? Ali tem um portão. Esse portão, ele tava fechado. Só que nas laterais, Pedrito, vamos vindo aqui comigo que a gente vai falar? Só que ali nas laterais, a gente pode observar que é um muro bem baixinho, e aí as pessoas podem conseguir pular e entrar aqui pra dentro desse lote. Aí os moradores estão gritando justiça, né? Querendo o empenho realmente da polícia, pra que ela possa identificar logo e prender o autor desses casos. Só pra gente finalizar, Pedrito, o horário que aconteceu e o dia? Eu cheguei aqui, ia dar três horas, de sábado pra domingo. Estacionei o carro aqui, eu moro logo aqui embaixo. Começou pelo menos quatro e meia. Quem fez isso aqui já tava de plano a fazer isso aqui, entendeu? Esse carro aqui foi queimado de bobeira. Ele teve aqui na hora errada, na hora errada, não sei, cara, esse carro aqui não era pra ter queimado. Então a gente conta, então, com o apoio da polícia, atendendo o pedido dos moradores. Branquinho. Valeu, Revana, agradeço os moradores aí. Eu tenho certeza que logo esse caso aí vai ser solucionado e a gente traz aqui no Cidade Alô. É complicado, né, pessoal?